Na noite de quinta-feira, um homem foi conduzido à delegacia de polícia civil após ameaçar a companheira, que está grávida de oito meses, de morte. A polícia militar foi acionada para atender a socorrência, pois a mulher estava desesperada e o infrator estava fazendo diversas ameaças de morte a ela. A guarnição policial, ao chegar no local, constatou a veracidade dos fatos. Inclusive, o homem saiu de dentro da residência e na varanda relatou que os policiais não iriam adentrar na casa. Imediatamente, observaram também que ele estava com a faca tipo peixeira na cintura. Foi feito o desarmamento e ele resistiu. Sendo assim, foi necessário os policiais utilizarem da força e até mesmo de algema para conduzi-lo até a delegacia de polícia civil. O cidadão é dependente químico. A senhora, a esposa dele, no dia de hoje ligou lá no telefone de emergência e pediu socorro. Foi que ele chegou em casa alterado, falando que ia pegar uma gasolina e ia tocar fogo na casa. Ele entrou para dentro do quarto e estava consumindo perpecente. Quando nós chegamos em casa, ela saiu de dentro da casa desesperada e disse que ele estava dentro do quarto consumindo droga. Quando nós entramos na área da residência, ele saiu e observamos que ele estava com um volume na cintura. Foi solicitado que ele colocasse a mão na cabeça e imediato ele obedeceu, foi e desarmamos ele. Quando ele percebeu que ele iria ser conduzido e resistiu à prisão, foi contido e colocado no camburão. E quando nós adentramos na residência, um forte odor de crack dentro da casa, e a senhora não conseguiu nem ficar no móvel, porque ela passava mal com o cheiro da droga. Ela está no oitavo mês de estação. Com isso, a mulher pediu uma medida protetiva contra o infrator, imediatamente até mesmo, para evitar que outra situação aconteça. Nessa ocasião, foi feito o registro da ocorrência e, posteriormente, foi entregue sobre os cuidados do delegado de plantão para as devidas providências. As imagens são de Igor Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto